Eu apaixonei-me por ela O baile terminou e eu cantei-lhe uma canção Que pedia um beijinho ao som do meu acordeão Eu quero um beijo, eu quero um beijo Beijar-me a boca e sentir o teu sabor Eu quero um beijo, eu quero um beijo Um beijinho a teu amor Eu quero um beijo, eu quero um beijo És minha roça, Maria, minha paixão Eu quero um beijo, eu quero um beijo E não me digas que não Maria linda, transmontana Tão perfeita e cheirosa Agarrada a mim dançava E eu louco por beijar sua boca E quando o baile terminou Eu cantei-lhe uma canção Que pedia um beijinho ao som do meu acordeão Eu quero um beijo, eu quero um beijo Beijar-me a boca e sentir o teu sabor Eu quero um beijo, eu quero um beijo Ai, 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 ai Um beijinho com amor Eu quero um beijo, eu quero um beijo És minha roça, Maria, minha paixão Eu quero um beijo, eu quero um beijo Ai, 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 ai E não me digas que não E quando o baile terminou Eu cantei-lhe uma canção Que pedia um beijinho Ao som do meu acordeão Eu quero um beijo, eu quero um beijo Beijar-me a boca e sentir o teu sabor Eu quero um beijo, eu quero um beijo Ai, 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 ai Um beijinho com amor Eu quero um beijo, eu quero um beijo És minha roça, Maria, minha paixão Eu quero um beijo, eu quero um beijo Ai, 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 ai E não me digas que não Eu quero um beijo, eu quero um beijo És minha roça, Maria, minha paixão Eu quero um beijo, eu quero um beijo Ai, 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 ai E não me digas que não Bem-vindos! Não, não.